Mato seu serviço a Zonkwe neodim Mato seu serviço a Zonkwe neodim Aicuma é dona rodanga Tocumba é minha filha toé E cada que roubei com ele Choro vende o merengão Mato seu serviço a Zonkwe neodim E hålme ont mikä demandem Mato seu serviço a Zonkwe neodim Aicuma é donner deisediririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Aicuma é minha filha de grã deiezam Aicuma é minha filha toé E cada que roubei com ele OuviIsam ouvi absolvente Matozou o serviço a Zonkwene Ode Matozou o maio leye, manon doutonon y crevo, donkou o fulean Ni me non do to rantire, ni outo e zonlobom Jaranjik benan zonkwede, to kwede nouon, non ba do rantjo a zizantia Omen de latino to, omen bolo, to vile belen Matozou o serviço a Zonkwene, agrisi kwo wwe, igbeje noum kon A ikumban e wwe nasa o, uyee luprebu na ronu wesi Ekaim wwe na ron, uyee luprebu na sarun wela Matozou o lebyansou kwi, mowide sumon na usu profite Okwetoe wwe kwa alobani na tiangokwede lumeo Matozou o serviço, kianto rari wwe kakunu Matozou o vu kwa alobani na usu profite Como por Angéria e Koukououou Manli, manli, do Meri, soubudo, meton Dans l'Odauphine Aibouma e donna Kodanda Tocouba me fi ato E ikadjak ti robe Vun eni kolo vende Jome regon Matosou sebi Sua sopue Néodi Yesa lume on Kou demande Matosou sebi Sua sopue Néodi Kare Tuevou ya sopue Né Matosou sebi Sua sopue Néodi Matosou sebi Sua sopue Néodi Matosou sebi Sua sopue Néodi Kodanda Tocouba me fi ato E ikadjak ti robe Vun eni kolo Menjo Meregon Matosou sebi Sua sopue Néodi Ono Na ho indesu Tombo I propreté Na ho indesu Sua sopue Tocouba me fi ato Tocouba me fi ato Tocouba me fi ato Si Néodi I Néodi Kid Dan J O que você usa? O que você usa? Tchau, tchau.